Música Bem amigos da Rede Globo, falamos aqui direto do Aquaclub, vocês tem imagens aí ao vivo do estádio localizado em São Paulo, SP Capital aí Esse lindo estádio, o Aquaclub recebe hoje um bom público para mais partidas aí do quadro vida de jogador aí da Omega dos Games Vamos então acompanhar aí mais uma atuação de Rafael e seus parceiros aí na vida de jogador Vocês conferem aí o pessoal já batendo bola, fazendo aquecimento no gramado que está impecável aqui no Aquaclub O pessoal aí vai chutando bola, vai aquecendo os goleiros, vai aquecendo, vai calibrando também o chute aí do pessoal E daqui a pouco teremos bola rolando então aqui no Aquaclub Vamos então para as escalações aí das equipes Teremos basicamente três equipes hoje, alguns jogadores ali irão mudar no decorrer das partidas Lembrando que eu não coloco aí placar na edição do vídeo, por quê? Porque a gente não tem aí como pagar um designer para colocar placar nos jogos Mentira galera, eu não coloco placar porque são várias partidas né, de dois gols cada E também os times eles variam bastante a formação deles Então por isso que eu não coloco placar nas partidas Porque senão viraria mais confuso ainda para vocês, ok? Vamos acompanhar então os melhores momentos e agora vamos para as escalações das equipes Começando aí então pelo time que vai começar de colete né Colete vermelho aí joga então o time do Rafa comandado por ele né Vamos começar então escalando aí o time né No gol temos o camisa número 12, o Charlon, goleirão aí do time do Rafa né Na zaga temos aí o Eder camisa número 5, Orlando camisa número 4 No meio campo temos ali o Eric mais recuado né Mais avançado né, o meio atacante aí é o Vitor camisa número 10 E lá na frente é o camisa número 9, o atacante Rafael O time que começa jogando sem colete é o time aí que está de amarelo no VT de vocês Ok, temos aí então no gol o Emerson camisa número 8, o camisa 619, o Guilherme e o Jairo São os meios ali mais recuados e na frente temos aí 3 atacantes O Alexandre no meio camisa número 90, 99 o Lucas Love ali na ponta direita E na ponta esquerda o camisa número 7, o Anderson E o outro time é o time que está aí aguardando o vencedor da primeira partida né Vocês conferem aí então uma mescla aí de jogadores que estão jogando já a primeira partida E os que não jogaram ainda né No gol mais uma vez o Emerson camisa número 8 Ali no meio campo mais defensivo Gabriel camisa número 23 e o Pinguim número 20 ok No ataque temos o Hercules camisa número 13, atacante estrela aí indiano né E na ponta direita temos o Anderson camisa número 7 mais uma vez Fazendo a sua estreia aqui no Aquaclub temos o camisa número 11, o Teus É isso aí, expectativa então para ver o Teus debutando aqui no Aquaclub Tudo pronto para rolar a bola aqui no Aquaclub Bola rolando para vocês, ela já está em jogo Aqui no Aquaclub mais uma grande noite de futebol em alto nível aqui no Aquaclub Aqui em São Paulo, vamos conferir os melhores momentos Escanteio ali para o time do Rafa que está de colete Ele mesmo cobrou a bola volta para ele, ele dá o tapa de primeira para o Vitor E é o gol do Vitor, grande assistência do Rafael, grande gol do Vitor Olha só de primeira, tudo de primeira parecia futebol hein, tudo de primeira O toque do Rafa e a conclusão excepcional do Vitor ali no meio da área Grande gol hein, grande gol dos dois Um perde, ganha ali em cima, Rafael tirou a bola do Anderson, ele escapa ali pela ponta esquerda Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, que lance, que jogada do Rafael ali pela ponta esquerda Confira comigo no replay por diversos ângulos O Rafael tirou a bola do Anderson, ia escapando ali pela ponta esquerda Só que ele não esperava uma genialidade do menino hein Que que é isso, puxou para o meio ali com a perna direita e deu uma caneta né, bonita Só que o Eder estava ali e não deixou o menino como ele, tá pô Eder, aí não né Não, não foi uma caneta 100% mas foi 95% Parabéns ao Rafael pela caneta hein Olha o lance ali pela ponta direita, o Vitor tocou para ele E ele fez Gol E é dele hein, e é do Rafael ali Sozinho também, só empurrou para o fundo das redes O Vitor foi solidário, também tinha que fazer isso né, tinha que fazer isso Lá vem ali, o Orlando acabou perdendo para o Teus e o Teus aplicou-lhe uma caneta hein Que lance bonito, mais uma caneta aqui E o Orlando levantou né, passou, levantou E na sequência quase que o Anderson fez o gol, ele mandou por cima ali na cara do Charlon Lá vem ali na ponta direita Boa bola, chegou no Eriks, bom passe para o Anderson Ele escapa pelo meio, devolve para o Eriks, ele tenta a finta, não consegue, a bola sobra com o Teus Driblou o Guilherme, Guilherme ficou no chão O Charlon também vai ali no lance, consegue afastar, mas a bola sobra para o Anderson E completa E é gol E o Félix saiu comemorando ali, horrível né, horrível velho Lá vem ali o Vitor, recebeu Olha só, bom passe para o Alexandre, grande finta, vai sair o golaço Gol E que golaço hein, que golaço do estreante, que noite do Camismero 90 Um grande drible seco ali no Pinguim E chutou de perna direita deslocando o goleirão Golaço hein, golaço do Alê Lá vem o Teus escapando ali pela ponta direita Ele ajeitou, bateu para o gol, para a defesa do Charlon hein Que defesaça do goleirão Boa bola aqui na ponta para o Vitor Fez o lançamento, a bola sobrou para o Orlando Ele meteu para o gol hein Que golaço, a bola sobrou ali, ele meteu de primeira O toque ali na frente, Alexandre, grande corte Levou até o Camismero, a batida para o gol, o Charlon defendeu No rebote mais uma vez o Charlon Lá vem ali pela ponta esquerda o Éder, bom passe para o Rafael Ele tenta o cruzamento, passa por todo mundo Ninguém para aproveitar e fazer o toque para dentro das redes Mas teve desvio a escanteio para o time de colete Lá vem o Vitor na cobrança Colocou lá dentro da área o toque de cabeça Gol E é do Éder no toque de cabeça Para fazer mais um do time de colete hein Está indo bem o time do Rafa Lá vem o Alexandre partindo para cima Ele prende a bola Bola para o Jairo, batida para o gol do Guilherme Batida para o gol do Guilherme ali De meia distância e marcou hein Marcou o Vascaíno coitado, Vascaíno coitado Só fazendo gol de verdade mesmo para consolar a fase do seu time Lá vem o Emerson, sai jogando Bola com o Guilherme Guilherme e Alexandre, Alexandre belo drible Olha só, bateu para o gol E que golaço Que golaço, um drible rápido ali no meio do Éder E do Vitor E bateu para o gol de direita Grande gol dele hein, grande gol Lá vem o Teus Dominou, olha só Lindo lance para cima do Love hein Lindo lance para cima do Lucas Love Confira comigo no replay Grande lance e vai competindo aí Por melhor drible Dessa noite aqui Junto com a caneta do Rafael em cima do Anderson Grande drible do Teus para cima do Love Boa bola Anderson Olha só, ajeitou de calcanhar para o Pinguim fazer o dele Grande ajeitada do Anderson ali de calcanhar E o Pinguim só completou de cara para o gol Lá vem o Guilherme dominou Olha só Meu Deus Meu Deus Foi uma caneta passe Incrível O drible do Guilherme Confira comigo no replay Foi mais uma vez para cima do Anderson O Anderson não está numa noite muito inspirada Que bela jogada do Guilherme Foi meio que um passe Uma caneta passe para o Lucas O Lucas devolveu para o Guilherme Ele bateu para o gol Grande defesa do Charlon ali na sequência Lá vem ali o Arthur O Arthur que vai fazendo o seu debut aqui também Não conseguiu tirar A bola sobrou para o Anderson na cara do gol E aí E aí não pode deixar ele dominar ali na cara do gol Olha, por quê? Ele é atacante inato Dominou ali na cara do gol É gol então Mais um para a conta do Anderson Lá vem ali o Eric Partiu para cima Bom lance Olha só o Eric Fez o chute E a batida para o gol E no rebote O Emerson completa Olha só a briga ali pela ponta esquerda A bola vai sobrando com o Rafael Ele vai começar então A puxar o contra-ataque Boa bola para o Eric Ele se manda Ele corta para o meio Lança mais uma vez para o Rafael Ele deixa para o Orlando A batida para o gol E olha só o grande gol Jogada trabalhada Começou com o Rafa aqui Na ponta direita E fez um lance para o Eric O Eric tentou devolver para ele Só que o Rafael preferiu deixar ali Para o Orlando completar para o gol Com muita potência Lá vem o time com colete Boa bola Olha só quem chega aqui de trás É o Lucas Love O Teus Ajeitou para o Jairo Ele bateu para o gol Gol E é do Jairo É do Jairo Estava demorando Saiu o gol do Jairo Desde o outro vídeo Que ele penava para fazer um gol Finalmente desencantou o menino Jairo marca É isso aí Lembrando que é gol de youtuber Também o Jairo Tem um canal Vou deixar o canal dele na descrição O canal desse moleque aí Que joga nada Lá vem o Vitor Tocou para o Rafael Rafael devolve ele para o goleiro O Emerson Ele sai da área Pode sair tranquilamente Vai fazer um lançamento Será? Fez o lançamento E é gol Velho É gol Gol de goleiro E é mais uma assistência do Rafael Será que conta com uma assistência Velho? Será que conta com uma assistência? Mas que golaço do Emerson Ninguém ali Desviou O goleiro só ficou olhando É gol de goleiro Gol do Emerson É escanteio aqui pela ponta direita O cruzamento A bola vai sobrando Teus Grande drible Vai fazer o gol E é gol E é gol do Teus Demorou Mas saiu o gol dele O Charlon Faz o lançamento longo A bola fica ali Na ponta esquerda Com o Anderson Boa bola Olha só quem aparece No segundo pau Agora sim Pode comemorar Agora sim Erics Pode comemorar Porque agora sim O gol foi seu Agora sim foi seu É Gol do Erics Vai dar saída então O time sem colete Que é o time do Rafa Também agora né Olha só o Vitor E que golaço Surpreendeu O Charlon Confira comigo no replay Vitor Abusado Gol do meio de campo Antes do meio de campo ainda O toque do Erics Para trás E o Vitor Extrema categoria Mostra o porquê Ele é camisa 10 Grande gol E que golaço Do Vitor Na noite Do dia 4 De dezembro De 2015 Vitor é o nome dele Lá vem ali pelo meio Boa bola do Emerson Colocou para o Erics Emerson Colocou ali para o Rafael Ele bateu para o gol Para a defesa do Charlon Quase saiu o segundo Do menino Lá vem o Erics Ganhou ali Ele sai pelo meio Erics Escapa sozinho Não quis tocar para o Rafael O Rafael fica esperando o passe Vai acabar o jogo Está empatado O Erics Bateu para o gol Uma bola bate na trave E é final de partida Essa partida Terminou empatada Vamos então Para os pênaltis É isso aí Penalidades máximas Quem será que vai vencer Penalidades máximas Então para decidir O vencedor Dessa partida Olha só Quem vai na cobrança Do primeiro pênalti É ele Deus Ele vai bater Bateu Com categoria Lá no ângulo Deslocou o goleirão Orlando E marca o primeiro Lembrando que alternadas Beleza Quem fizer e outro perder Já garante a vitória Quem vai agora na cobrança Deixa eu conferir É o Orlando Ele bateu E uma pancada No meio do gol O Charlon pulou ali Para o canto direito E o Orlando Que é o goleiro Fez então Para empatar a série Quem vai na cobrança agora É o indiano Ericklis Ele bateu E perdeu Bateu no meio Bateu em cima Do goleirão E acabou perdendo O time do Rafa Só precisa fazer Agora com o Eric Lá vai o Eric Então na cobrança Dá nos pés dele A vitória Lá vai o Eric Na cobrança Olha só Bateu E bateu mal Bateu mal Bateu ali No meio Rasteiro Nos pés Do Charlon E vai ele Para a cobrança Vai o goleirão Para a cobrança Tomou pouca distância Bateu No cantinho Com categoria Para deslocar o Orlando Quem vai na cobrança Agora Me parece que é o Vitor Me parece que é o Vitor Ali Que vai para a cobrança Tem que empatar Tem que fazer Para empatar a série Lá vai o Vitor Partiu Perna esquerda Na bola E que pancada Sem chances Para o Charlon É Vitor Então vai lá E empata A série O Anderson Agora vai para a cobrança Toma pouca distância Lá vai Anderson Para a cobrança Bateu E é gol É gol Do Anderson E olha só Se a série Continuar Empatado Próxima bateu Rafael Do time Sem colete Mas para isso O Eder tem que fazer Partiu ele Paradinha Bateu para fora Bateu para fora Bora O Eder Não creio Não creio Bateu muito Mal isolou Vamos encerrando As transmissões Aqui direto Do Aquaclub Mas antes Temos aí A palavrinha Dos jogadores Na saída Do gramado Vamos conferir Então A palavrinha De alguns jogadores O que eles tem Para falar Então Das partidas Aqui no Aquaclub Nesse dia 4 De dezembro De 2015 Como foi o jogo De hoje Foi bom Deu um resultado Bom Agradar o professor Sempre A gente tentou Fazer o melhor Que possível Mas Estamos aí Podia ter Merecido o melhor Um pouco Agora é esperar O próximo Agora que a gente Foi campeão Esperar O próximo time Mundial E já era Você está feliz Com o seu resultado De hoje? A gente sempre Procura melhorar Não posso falar Que eu estou feliz Mas o próximo jogo Fazer melhor É isso É isso aí O que você achou Do seu time de hoje? Foi um time bom Assim falando Foi um time excelente Espetacular Só que foi uma bosta Pra falar a verdade E sabe que eu estou feliz Porque eu fiz um gol E eu saí desse Jesus Filha da Sabe de que você jogou bem? Ah Eu sou bom, né? Não Acho que eu fiz uns 4 ou 5 Tá nas gravações aí Último o Maní O Maní Que veio o Palmeiras Então pessoal É isso aí Obrigado Beijo pra todos E esperem no nosso próximo episódio Você ficou um tempo fora Não veio aos treinos Apareceu na imprensa aí Que você faltou em alguns treinos É Problemas pessoais aí Mas já estou de volta aí Pra ajudar a equipe E é isso aí Um gol hoje E a próxima até mais Esse time E seu time Como foi? Tecnicamente Jogamos muito bem Faltou um pouquinho de De Como que fala? Técnica Não técnica Voltar Faltou finalizar muito E Vamos aí, né? Seja o que Deus quiser Próximo jogo aí Ganhar E Toma aí Então é Primeira vez aí Com os caras O que você achou dos caras aí? Ruim? Bom? Os caras são um delegado pra carão Mas Dá pra jogar Tem que melhorar, né? Fala aí Os caras tem que melhorar um pouco A humildade Os caras estão Muito como diz o Eric Desumilde, né? É, os caras estão desumildes, né? Os caras estão driblando demais Caras não chutando gol toda hora No toque pro goleiro O goleiro só fez um gol de pênalti ainda Sério Vergonha Vergonha, vergonha Valeu aí pela palavra E estamos aí O que você achou do jogo de hoje? É, eu achei que o jogo estava bom Só que tecnicamente faltou passe Faltou criatividade em todos os times E eu acho que é isso aí Faltou mais O pessoal está criativo aí Hoje o pessoal não está muito criativo Os gols saíram mais Jogadas isoladas Mas é isso aí Bom, conferimos aí a palavra dos jogadores aqui Na saída de campo do Aquaclub, né? Então agora podemos encerrar aí as transmissões Aqui no Aquaclub Dia que teve caneta Dia que teve pênalti Disputa de pênalti, né? Realmente foi uma noite Bem interessante aqui no Aquaclub Mais uma transmissão completa aí Da rede Ômega de televisão Pra vocês Nesse episódio número 2 aí Do Vida de Jogador Do canal Ômega dos Games Que acompanha aí a carreira Do Rafael Carmes número 9 Certo? Bom, galera Então é isso aí Por aqui a gente vai ficando Ômega A gente se vê em você A gente se vê em você Estamos indo bem, né? Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Jário Eu fui um autor dos gols E agora eu sou parceiro do Rafa no canal É... E o meu canal tá na descrição do vídeo É... O Jário Procura lá Que o Rafa vai tá lá Ou clica aqui na tela Vai tá o meu canal O do Ghost E o do Guilherme Ok? Então é isso, galera Se você gostou Tem que gostar E favorita esse vídeo Porque esse vídeo foi foda Só tem cabra bom jogando futebol E se inscreva no canal De todo mundo aí Porque a gente é foda E joga o like Nessa porra desse vídeo Beleza? Então é isso, galera Falou E até um próximo vídeo Abraço Fui E aí